...aos 900 metros de altura e terá força suficiente para devastar uma boa porção das Américas do Norte e do Sul. Essa onda terrível é chamada de Mega Tsunami. Essas ondas são ondas muito maiores do que qualquer coisa já vista pelo ser humano. Nossa, que coisa! Você olha e vê essa coisa imensa se estendendo a 900 metros para o alto. Imagine uma montanha, é uma montanha em movimento. A velocidade da onda depende da profundidade do mar. Quanto mais fundo, mais rápido ela avança. Centenas de quilômetros por hora, velocidade de um avião mais chato. Levaria umas nove horas para atingir a costa leste dos Estados Unidos. É bem profundo, né? É sim. Então ela vai avançar mais. No meio do caminho, o impulso único original vai ter se dividido em uns 20 ciclos de ondas. Geralmente o maior fica na frente. Quando eles chegarem ao litoral americano, já vai ter uns 30 metros de altura. Vai atingir toda a borda ocidental do Atlântico Norte. Uma coisa assustadora. Desde o Canadá, passando pelos Estados Unidos e pelo Caribe até o Brasil. Umas ondas enormes. Seria um acontecimento capaz de mudar a história. Mais da metade da população do planeta vive na estreita faixa litorânea dos continentes. A área costeira mais densamente povoada dos Estados Unidos, que vai de Boston à cidade de Washington, estaria no caminho direto da mega tsunami, que poderia pôr em risco milhões de vidas e também a estabilidade da economia global. Se atingisse a cidade de Nova York, a mega tsunami ameaçaria o maior polo econômico dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. Além da maior bolsa de valores do planeta. O cenário pessimista projetado por Stephen e Simon chega a parecer difícil de acreditar. Mas os dois argumentam que a ameaça é verdadeira e foram buscar evidências disso nos recantos mais remotos do planeta. São corais fossilizados, material descoberto nas profundezas do oceano, pistas enigmáticas achadas em cavernas, ferimentos na superfície do planeta. Tudo corrobora a tese dos estudiosos e aponta para o desastre apocalíptico de proporções históricas. Só há alguns poucos fatores capazes de desencadear o poder devastador de uma tsunami. O mais óbvio de todos é o impacto de asteroides. Como um que foi batizado de Eltânim. Há mais de dois milhões de anos, o asteroide Eltânim se chocou contra a superfície da Terra, perto do litoral do Chile. Com a força de uma bomba cósmica. O impacto ergueu uma coluna de água que chegou a 3 mil metros de altura e provocou uma série de ondas que devastaram a Califórnia, o Havaí, o Japão e a Austrália. Nenhum ser humano jamais testemunhou um acontecimento como a queda do Eltânim. Mas um segundo fator desencadeador de tsunami se mostrou bastante real há bem pouco tempo. Jesus Cristo, olhem só. Aquela onda deve ter mais de 6 metros de altura. Ai meu Deus. Meu Deus. Aí vem ela. Aí vem ela. No ano de 2004, uma tsunami atingiu o litoral de diversas localidades no sudeste asiático. Em questão de horas, mais de 250 mil pessoas foram mortas. Como todas as tsunamis, a que atingiu a Sumatra foi repentina e violenta. E a sua origem estava oculta. Uma bomba relógio enterrada nas profundezas da Terra. Como um quebra-cabeças, a crosta terrestre é formada por cerca de 12 placas tectônicas. Essas placas flutuam e se deslocam sobre um núcleo derretido, o tempo todo pressionando e deslizando uma contra a outra. A origem da tsunami de Sumatra foi um ponto de colisão entre a placa da Índia e a da Birmânia. Uma das placas havia mergulhado fundo por baixo da outra. Mas a pressão ficou grande demais. Gradualmente a pressão vai aumentando. A placa de cá quer avançar, mas ela fica presa. E depois de 200 anos nesse impasse, uma hora ela diz, chega. E os séculos de atrito são liberados de uma vez. Quando as duas placas se soltaram, uma foi para baixo e a outra entortou para cima. A carga de energia liberada com isso foi 23 mil vezes maior que a força da bomba atômica lançada em Nagasaki. A onda inicial tinha centenas de quilômetros de comprimento, acompanhando a rachadura feita no leito do oceano. Quando atingiu a Terra, ela avançou e recuou. E avançou e recuou repetidas vezes durante horas com uma força descomunal. Imagine um gigante no meio do mar. Ele agarra o leito do oceano e o levanta de uma vez só, fazendo toda a água escorrer. E ela vai carregando um monte de coisas sólidas junto. Pedra, areia, carros. As pessoas morreram esmagadas, basicamente. Elas não se afocam, são esmagadas. A tsunami de 2004 foi devastadora. Mas, em teoria, as tsunamis são capazes de provocar tragédias ainda maiores. A tsunami de que estamos falando vai ser muito maior que a de Sumatra. Estamos falando de uma faixa litorânea que vai ficar parecida com o que vimos em Sumatra. Uma faixa de devastação que vai chegar até 3 quilômetros da praia. E que vai se estender desde o Canadá, passando pelos Estados Unidos, Caribe e o Brasil. E que talvez se repita do outro lado também, no norte da África e na Europa. A ameaça de tsunami que Simon e Steven estão prevendo não virá do impacto de um asteroide e nem de um terremoto. Eles suspeitam que a onda gigante terá origem na ilha de La Palma. La Palma é a imagem perfeita da tranquilidade. A ilha tem menos de 100 mil habitantes que ocupam povoados e cidadezinhas encrustados à sombra da paisagem majestosa. Mas a beleza de La Palma abriga um perigo oculto. O terço mais ao sul do território da ilha é dominado por um vulcão muito antigo. O Cumbre Vieja. O Cumbre Vieja não se parece com um vulcão típico. Não se vê o grande cone da cratera. Em vez disso, o vulcão se estende por uma longa cordilheira pontilhada de fissuras e crateras menores. Formado ao longo de centenas de milhares de anos, o Cumbre Vieja não parece muito ameaçador. Mas Simon Day e Steven Ward acreditam que ele seja uma bomba relógio engatilhada e pronta para provocar a mega tsunami. Como isso é possível? Como um vulcão seria capaz de desencadear uma força oceânica tão devastadora? A possibilidade do Cumbre Vieja provocar uma tsunami gigante está ligada ao deslocamento da lateral do vulcão que cairia no mar. A tsunami seria gerada por uma porção enorme de rocha. Essa parede lateral tem aproximadamente 24 quilômetros de extensão por 24 de largura com uma espessura de 3 quilômetros. E embora pareça estável, o momento em que se descolar vai ser a toda velocidade. No anjo da explosão, o franco da cordilheira poderá se deslocar a 50 ou 100 metros por segundo. É a velocidade de um trem expresso. Simon Day e Steven Ward estimam que a explosão final do Cumbre Vieja será precedida por semanas de acontecimentos violentos. Fissuras ao longo do cum lançarão colunas de cinzas capazes de escurecer o céu. A lava transbordará pelas encostas íngremes, indo desaguar no mar fervente. Incêndios devastarão as florestas, deixando a paisagem esturricada. Os terremotos sacudirão toda a área, destruindo povoados e cidades. E então, no começo, muito lentamente, uma porção de até 500 quilômetros cúbicos da ilha irá se descolar do resto. E assim a onda nasce. Uma cordilheira de água que se ergue até 900 metros da superfície do mar. Em questão de minutos, a maior parte das ilhas canárias será devastada. Uma hora depois, a mega tsunami irá devastar partes do norte da África e da Europa. Ainda no mesmo dia, a América do Norte e o Caribe e a América do Sul serão atingidos por ondas monstruosas. A lava descerá por essa encosta até o mar. É difícil imaginar que uma ilha vulcânica seja capaz de desencadear uma mega tsunami. Asteróides, sim. Terremotos no fundo do mar, nós já vimos que sim. Mas muita gente duvida que exista a possibilidade de uma porção do Cumbre Vieja se descolar e mergulhar no mar tão depressa. Será que uma calamidade assim é mesmo possível? A meio mundo de distância de La Palma, na ilha principal do Havaí. Uma série de acontecimentos misteriosos está servindo para mostrar que a ameaça de La Palma faz sentido. Aqui, o vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, dá mostras de que pode estar ruindo para dentro do mar. Pode estar se separando da ilha. As forças que estão dilacerando a ilha do Havaí podem ser testemunhadas em sua forma mais dramática, numa fenda apelidada de A Grande Rachadura. Ela tem quase 13 quilômetros de extensão, 15 metros de largura e mais de 16 metros de profundidade. Muitos acreditam que esse corte na superfície do planeta seja a marca de um desastre iminente. Estudiosos como Mike Pollan estão atentos aos acontecimentos no Kilauea. Ao contrário do que acontece no Cumbre Vieja, este vulcão é monitorado constantemente e há bons motivos para isso. Usando a tecnologia do GPS, Pollan vem registrando uma movimentação épica em uma porção ao sul do Kilauea, que é invisível a olho nu. A movimentação no flanco sul é constante. Ele se desloca entre 7 e 10 centímetros por ano. Um movimento regular e inexorável. Acontece o tempo todo. Mesmo se você ficar poucas horas naquela área, nessas poucas horas ele terá avançado um pouco mais na direção do mar. O deslocamento do flanco sul do vulcão é regular como os ponteiros de um relógio. Mas há pouco tempo, os cientistas descobriram que porções inteiras de montes como o Kilauea e o Cumbre Vieja também podem se deslocar de forma repentina e rápida. Em novembro de 2000, foi reconhecido pela primeira vez o que chamamos de terremoto lento ou silencioso. Nós observamos o flanco sul inteiro do Kilauea, deslizando cerca de 5 centímetros na direção do mar, em um período de 24 a 36 horas. Estamos falando de um flanco de montanha, milhões de toneladas de rocha se deslocando em massa para o oceano. É uma velocidade incrível, muito rápida. Sete dias por semana, 24 horas por dia. O Kilauea está sob vigilância constante de um amplo sistema de sensores automáticos. As inspeções no local funcionam como uma medida extra de precaução, enquanto não acontece o próximo deslocamento repentino. Não sabemos se o flanco sul do Kilauea vai protagonizar um colapso catastrófico, ou se vai só continuar se arrastando como vem fazendo. O colapso de um flanco de montanha é uma coisa tão monumental que, para mim, chega a ser incompreensível. É como se fosse um asteroide batendo na Terra. Eu não consigo nem visualizar o que uma coisa assim poderia provocar. Embora seja um cenário difícil de imaginar, existem sinais indicando que o colapso de porções das montanhas do Havaí já aconteceu no passado, e que desencadeou ondas gigantes. É só procurar as pistas nos lugares certos. Na ilha de Lanai, em costas de montanhas muito longe do litoral, a mais de 300 metros acima do nível do mar, os pesquisadores encontraram recifes de coral. Como o coral veio parar aqui, é um mistério. O grande mistério, com relação aos depósitos de coral do Havaí, é o tamanho deles, não são nada pequenos. E isso é uma coisa que já entregou muitos pesquisadores. Inicialmente, os cientistas pensaram que os recifes estavam no alto, porque há muito tempo o nível do mar talvez fosse muito mais alto também. Houve quem sugerisse também que eles podiam ter sido erguidos do fundo do mar durante a formação das ilhas. Mas Gary McMurtry defende uma outra hipótese e ressalta uma pista reveladora. Os corais encontrados nas montanhas não estão intactos. Ao contrário, eles parecem ter sido jogados nas rochas. Para o pesquisador, os depósitos de coral têm uma explicação mais provável. Um outro agente pode ter esmagado os corais contra as encostas das montanhas. Uma tsunami enorme. E se a hipótese estiver correta, ele acredita que a passagem da onda deixou outros vestígios. No leito do oceano em torno do arquipélago havaiano, os cientistas descobriram um grande monte submarino. Uma formação geológica de mais de 8.300 quilômetros cúbicos. Inicialmente, eles pensaram se tratar de uma montanha submersa. Mas hoje, a tese mais aceita é a de que o monte foi formado pelos restos de um deslizamento vulcânico. Para ter uma ideia da escala desse deslizamento, vamos relembrar a erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. 18 de maio de 1980, por volta das 8h30 da manhã, o Monte Santa Helena explodiu em uma erupção violenta. Foi a erupção vulcânica que mais fez vítimas na história dos Estados Unidos. E ela também desencadeou o maior deslizamento vulcânico de que se tem registro no país. Foi um deslocamento de terra impressionante. Mas o deslizamento ocorrido na costa do Havaí foi mais de 400 vezes maior que o do Monte Santa Helena. Aqui temos o local do fenômeno e a onda inicial. Uma onda enorme atingiu a costa oeste da ilha e derrubou um pedaço enorme da ilha no leito do oceano. Uma simulação feita por computador revela que o deslizamento teria produzido uma série de tsunamis que afogaram o arquipélago Havaí. O deslizamento foi chamado de Alica 2 e Gary McMurtry suspeita que foi ele que pode ter arrancado recifes de coral inteiros do fundo do mar e esmagado contra as montanhas. Se foi mesmo Alica 2 que criou os depósitos de coral, McMurtry sabe que uma evidência pode comprovar isso definitivamente. A época do deslizamento precisa ser compatível com a idade dos depósitos de coral encontrados. Para determinar a data do deslizamento vulcânico, McMurtry fez uma medição da quantidade de dejetos marinhos que se acumularam no depósito submarino ao longo dos milênios. É como se fosse poeira num piano antigo, ela vai se acumulando. E você sabe se o piano está no lugar há muito tempo por causa da quantidade de pó que fica em cima dele. A mesma coisa vale para esses deslizamentos de terra enormes. No laboratório, McMurtry prepara pedaços antigos de coral para o processo de datação. Os corais são pesados, limpos e pulverizados. Ao comparar as datas determinadas pela pesquisa, Gary McMurtry encontrou o que estava procurando. A data do deslizamento Alica 2 coincide com as datas de muitos dos depósitos de coral. Todas as evidências apontam para a ocorrência de tsunamis muito grandes. Elas são o único fenômeno que poderia fazer algo assim. Ninguém questiona mais isso. Certamente os corais são detritos de uma tsunami. Que outra explicação haveria? Agora pesquisadores como McMurtry já sabem como vulcões podem desencadear tsunamis. E os cientistas não param de encontrar por todo o Havaí vestígios do impacto de antigas tsunamis. McMurtry afirma que já está na hora de levarmos mais a sério as ameaças de colapsos vulcânicos, como a que existe em La Palma. Os colapsos vulcânicos não vêm sendo monitorados tão bem quanto outros fenômenos. As pessoas sabem que os terremotos podem acontecer e que terremotos provocam tsunamis. Mas essas tsunamis nem são as maiores que podem existir. Comparadas ao que temos estudado sobre os colapsos vulcânicos, elas são bem pequenas. E nós vivemos à espera da próxima vez. O motivo que leva o flanco de um vulcão a se descolar do resto ainda é um mistério. Talvez seja só a ação da gravidade sobre a sua imensa massa rochosa. Ou pode ser que o magma infiltrado nas rachaduras acabe descolando o flanco do resto do vulcão. Na sua busca por explicações, os pesquisadores se aventuram num território onde poucas pessoas já estiveram, o coração dos vulcões. Voltando às Ilhas Canárias e Alapalma, encontramos Simon Day e Stephen Ward explorando as entranhas escuras de um vulcão adormecido. Uma vasta rede de túneis foi escavada aqui para permitir o acesso a reservatórios de água potável. A água retirada dessas minas é a que garante a maior parte do abastecimento à população da ilha. Mas Simon Day e Stephen Ward também veem essa água como uma ameaça. Os pesquisadores afirmam que a ação da água é uma peça central da sua previsão catastrófica. É essa água que pode acabar empurrando o flanco oeste do Cumbre Vieja para dentro do mar, desencadeando a mega tsunami. O Cumbre Vieja é cheio d'água. Ela é mantida na parte alta da montanha por camadas grossas de cinza e rochas. Lençóis de lava chamados de diques aprisionam a água, que se infiltra na rocha, deixando-a praticamente selada no lugar. Essa água armazenada pode se transformar numa bomba durante uma erupção futura. Esses diques dentro do vulcão armazenam a água. Quando acontecer uma nova erupção, mais magma deverá subir. E o magma desse dique novo será muito quente, chegando a mais de mil graus Celsius. E quando ele atingir a água, se houvesse alguma abertura, ela espirraria em forma de vapor. Mas a água está presa entre os diques. Então é como uma panela de pressão. Quando a água se aquece, a pressão aumenta. E é essa pressão extra, encorrando as laterais da montanha, que deverá ser a causa do colapso do flanco do vulcão. O material é muito poroso, tem muita água aqui. Então, quando vier o dique novo, Steven e Simon desconfiam que a água pressurizada talvez seja só o golpe final para selar o destino do Cumbre Vieja. E isso porque o vulcão já mostra alguns sinais de quem está se deslocando na direção do mar. No ano de 1949, durante mais de 36 dias, o Cumbre Vieja explodiu numa erupção violenta que abriu crateras na montanha e despejou ondas de lava dentro do mar. Ao mesmo tempo, o sul da ilha era sacudido por fortes terremotos. Como uma ferida que não cicatrizou, o roio negro é uma recordação impressionante da violência da erupção de 1949. Mas dentro da cratera existe uma cicatriz ainda mais profunda, embora menos óbvia. A sua porção oeste baixou consideravelmente na direção do nível do mar. Olhando para lá, você vai ver a camada amarela de cinzas com uma faixa escura na metade. Se você acompanhar a faixa escura, vai ver que de repente ela baixa cerca de 2 metros no lado oeste. O lado oeste do Cumbre Vieja parece ter se soltado da ilha. O vulcão talvez tenha se partido ao longo de uma falha geológica que se estende por mais de 3 quilômetros, seguindo a linha da cordilheira. A maior parte da extensão da falha fica escondida debaixo das rochas e do cascalho, logo abaixo da superfície das antigas trilhas da região. Mas ela emerge para a superfície e se mostra em alguns trechos, e neles o cenário visto é sempre o mesmo. Do lado oeste da falha, o solo da ilha parece bem mais baixo. É exatamente a mesma coisa. O lado oeste está a alguns metros mais baixo que o lado leste. Os críticos dessa tese afirmam que não se trata de uma falha geológica, e sim de uma rachadura superficial. Mas não é isso que Simon Day e Stephen Ward defendem. E eles mostram evidências bem convincentes. Como toda falha geológica, esta descreve uma linha contínua e direta, e o seu lado oeste está permanentemente se deslocando para dentro do mar. Ela surgiu durante o terremoto, é bem longa e reta, e quando você caminha pela extensão da falha, e compara as medidas, percebe um desnível constante e sempre na mesma direção. Para um sismólogo como eu, é uma prova convincente. Se a falha na verdade fosse apenas uma rachadura feita pelo terremoto, Simon Day e Stephen Ward afirmam que haveria outras iguais espalhadas por toda a ilha, e a superfície do vulcão seria parecida com uma vidraça estilhaçada. Mas não é isso que vemos aqui. Na opinião desses pesquisadores, o Cumbre Vieira corre perigo. O colapso da lateral do vulcão pode não ser iminente, mas ele é inevitável. E algumas das evidências mais perturbadoras disso podem ser vistas do alto. Prossiga. Entendido. Estamos sobrevoando o local neste momento. Câmbio. Ao longo da sua história, a ilha de La Palma tem sido o cenário de mudanças drásticas. Montanhas inteiras mergulharam no mar. Crateras gigantes foram abertas com a força de explosões. Simon Day e Stephen Ward acreditam que o passado tumultuado de La Palma pode ter um impacto dramático sobre o nosso mundo, afetando os destinos de cidades e de pessoas que vivem a um oceano de distância. E o motor que impulsiona o cenário apocalíptico previsto por eles já está em movimento há muito tempo. La Palma já abrigou outro vulcão chamado de Cumbre Nueva. O seu reinado teve um final abrupto e violento há cerca de 560 mil anos, modificando a paisagem da ilha. Depois do colapso, uma série de chaminés vulcânicas apareceu, criando três áreas chamadas de riftes. A lava que se derramou dos novos riftes formou o que hoje é o Cumbre Vieja. Esses anos de formação do Cumbre Vieja são cruciais para os estudos dos pesquisadores Simon e Stephen. Isso porque a face oeste da nova montanha formou-se em cima de um monte de detritos, os restos do colapso do Cumbre Nueva. Por isso, a região é instável desde que apareceu. E o que complica ainda mais a situação é que os riftes originais sofreram transformações com o tempo. Primeiro, o rift noroeste tornou-se inativo, logo seguido pelo rift nordeste. Hoje, a região que se estende de norte a sul é a única que resta em atividade e a única via de escape para as erupções, o que ameaça partir a ilha ao meio. Esse padrão de redução de áreas de escape é muito comum nos registros geológicos em períodos que antecedem os colapsos vulcânicos. Estamos sobrevovendo agora o rift norte-sul, o único instativo hoje. Lá embaixo, estamos vendo as crateras Roio Negro, Nambroque. Elas delineiam uma faixa vertical de chaminés vulcânicas que se formou nos últimos milhares de anos e foi parte dessa reconfiguração do vulcão. A reconfiguração aparece um sinal de que há um colapso a caminho. O padrão que vemos nessas ilhas vulcânicas é uma reestruturação básica que reduz o número de áreas de escape antes da ocorrência do colapso. Para os pesquisadores, o rift ativo está funcionando como uma escavadeira que empurra o lado oeste da ilha para dentro do mar. O impacto é muito grande. Eu passei anos criando modelos dessa paisagem no computador. É incrível olhar para ela assim ao vivo. Ali está. É fantástico, fantástico. As evidências reunidas em campo apontam claramente para uma ameaça real. Em alguma erupção futura, existem chances de o Cumbre Vieira desabar catastroficamente. E se isso acontecer, todo o flanco oeste vai cair no mar. Mas será que isso vai desencadear uma mega tsunami capaz de devastar praias do outro lado do mundo? Como calcular o impacto de uma onda que nunca foi vista por ser humano algum? Tudo tem que sair exatamente de acordo com os cálculos. Está vendo aqui? O Laboratório Hinesdale de Pesquisa de Ondas na Universidade do Estado do Oregon tem um dos maiores geradores de tsunami em operação no mundo. Especialistas em tsunamis como Helen Fritz vêm até aqui para ver o que jamais foi visto. É comum que um especialista em tsunamis como eu nunca chegue a ver uma de verdade, por mais pesquisas de campo que faça na vida. No momento, Helen Fritz está tentando investigar que distância uma tsunami é capaz de viajar sem perder o seu poder de devastação. Veja o quanto você deslocou. Eu acho que foi o comprimento que mudou mais. A resposta para essa pergunta vai depender de que fator desencadeou a tsunami. Tsunamis originadas por terremotos como foi o de Sumatra costumam ser caracterizadas por uma série de ondas muito separadas e que percorrem grandes distâncias. Diz-se que elas têm um comprimento de onda maior. Tsunamis desse tipo podem viajar milhares de quilômetros conservando o seu poder de destruição. Na hipótese de um colapso do Cumbre Vieira, o cenário seria diferente. O evento produziria ondulações com um comprimento de onda mais curto. Cientistas acreditam que elas se espalhariam mais perdendo força à medida que cruzassem o Atlântico. No laboratório, a equipe está preparando uma simulação do colapso do vulcão Cumbre Vieira. Será que a tsunami formada por ele vai conservar energia suficiente para destruir cidades distâncias? Tudo certo. Lançamento preparado. Repetidamente, Herman Fritz e sua equipe recriam o colapso do vulcão. A experiência é monitorada por um arsenal de câmeras e sensores. E os resultados são reveladores. Estamos concluindo que o resultado em La Palma será uma onda gigantesca, maior que qualquer coisa que já vimos ou registramos em toda a história. Se o flanco oeste entrar mesmo em colapso de uma vez só e em grande velocidade, a onda formada no local será muito grande. Inicialmente, a experiência de Fritz parece confirmar o cenário apocalíptico previsto por Simon Day e Stephen Ward. Mas há um detalhe extra. Os resultados revelam que à medida que a onda original se afastar de La Palma, ela formará dezenas de outras ondas. E à medida que se alastrarem, essas séries de ondas perderão força rapidamente. E quando elas alcançarem as praias distantes do Atlântico, nós teremos uma série de ondas atingindo a costa leste americana, mas elas provavelmente serão muito menores que a onda original formada em La Palma. A altura muito possivelmente deverá ficar em alguns poucos metros e o efeito não vai ser necessariamente catastrófico. O potencial destrutivo do colapso do Cumbre Vieja pode ser uma ameaça para as ilhas próximas e pôr em risco as vidas de dezenas de milhares de pessoas. Mas será que a onda vai ter mesmo perdido força quando chegar ao litoral da América do Norte? Simon Day e Stephen Ward não apostam nisso. Eles acreditam que as previsões pessimistas das suas simulações feitas em computador estão mais próximas da realidade. Aqui é o caribe. O argumento dos dois é que os tanques e simuladores prestam uma ajuda valiosa, mas não podem ser comparados à complexidade de fatores levada em conta pelo computador. Eu trabalho com simulações físicas, ou seja, que usam meus melhores conhecimentos de leis da física como gravidade, atrito e resistência do vento. Basta inserir esses dados no computador e pronto. É impressionante ver a extensão do impacto. Nós já enfrentamos críticas ao nosso trabalho nesses anos todos. Se o volume for o que estimamos e se a velocidade for chegar ao número que estimamos, a minha aposta continua sendo a mesma. A segurança de Simon e Stephen não é simplesmente uma questão de bravata. Eles acreditam que o seu modelo computadorizado oferece uma previsão de futuro realista porque já realizaram com sucesso nele simulações de eventos ocorridos no passado. No dia 13 de março de 1888, em Papua, Nova Guiné, aconteceu a erupção violenta de um vulcão na Ira de Ritter. A explosão descolou uma porção de um quilômetro cúbico e meio da lateral da montanha e a lançou no mar no maior episódio de colapso vulcânico lateral já registrado. O colapso desencadeou uma série de ondas com cerca de 15 metros de altura que devastaram praias a centenas de quilômetros de distância. A simulação computadorizada feita por Simon Day e Stephen Ward corresponde aos relatos de testemunhas da época com uma precisão impressionante. E não é só isso. O modelo indica que tsunamis com comprimentos de onda mais curtos são capazes de manter a sua energia ao longo de grandes distâncias. Então se aplicarmos essa simulação de deslizamento a um outro cálculo... No segundo teste eles usam o modelo do computador para simular uma outra tsunami mais recente. Em julho de 1958 na região da Baía de Lituia no Alasca um deslizamento de terra jogou 53 milhões de metros cúbicos de rocha na água criando uma tsunami. A onda investiu contra a parede oposta da enseada chegando a uma altura máxima de 524 metros e disparou pela Bahia a velocidades que alcançaram a marca dos 96 quilômetros por hora. Novamente os computadores de Stephen Ward e Simon Day reproduziram com precisão os acontecimentos. O modelo de computador funciona bem e isso nos dá confiança de que as nossas previsões estão certas sobre o tipo de tsunami que um colapso de La Palma seria capaz de produzir. Se o colapso do Cumpri vier, vier mesmo a acontecer o episódio nos deixa uma questão importante. O que nos restaria fazer diante de uma catástrofe desse porte? nos Estados Unidos o planejamento de ação em caso de desastres naturais é tarefa que cabe às autoridades locais. Na cidade de Nova York o alarme de desastre soaria primeiro aqui. 1-55-5 chamando-me. Um escritório de gerenciamento de emergências também conhecido como centro nervoso da cidade. O pelotão de vigilância é nosso centro de alerta 24 horas. Eles monitoram as comunicações eletrônicas dentro e fora da cidade e no mundo todo, todos os dias 24 horas por dia. 3-2-3-2-9 Nosso trabalho é imaginar o pior e ficarmos preparados para ele. Desastres são conosco. No escritório os operadores vivem em alerta para todo tipo de ameaça mortal. Ataques terroristas manifestações populares ou desastres naturais como terremotos tempestades e tornados estão sempre no radar deles. Um incidente no quadrante 2 sul até agora sem vítimas. Por conta da geografia da cidade o perigo vindo do mar também pode representar uma ameaça grave. A cidade de Nova York tem mais de 8 milhões de pessoas vivendo numa área de 777 quilômetros quadrados. Ela é formada por 3 ilhas e uma península que ficam 15 metros acima do nível do mar. Estamos vulneráveis. Essa possibilidade de um tsunami representa uma ameaça catastrófica para Nova York. É um evento que tem baixa probabilidade mas um alto nível de danos potenciais. Portanto, fazemos planos para enfrentá-lo. Nós o assumimos como problema nosso. Se o Cumbre Vieja entrasse em erupção e a ilha de La Palma fosse sacudida por terremotos, as equipes de emergência de Nova York teriam um dilema complicado nas mãos. Seria indicado iniciar uma evacuação da cidade? E quando? Os habitantes das áreas mais baixas da cidade como boa parte do Brooklyn, do Queens e de Lower Manhattan estariam mais vulneráveis à ação das ondas. Para levar todas as pessoas para locais seguros seriam necessários até 18 horas. Se as autoridades esperassem até a tsunami ser detectada, a operação se transformaria numa corrida contra o tempo. A onda seria capaz de atravessar o Atlântico em apenas 9 horas e poderia chegar ao alvo antes que muitas pessoas estivessem em segurança. Por outro lado, se a ordem de evacuação fosse dada cedo demais e a erupção do Cumbre Vieja não chegasse a provocar o colapso, o custo financeiro desse alarme falso seria exorbitante. Cinco horas. Essa é a nossa previsão para que a situação se normalize. Precisamos de suporte médico no setor Moses. No escritório de emergências, milhões de vidas estão sempre em jogo. Estamos providenciando e uma operação de evacuação seria o teste máximo da sua competência. Dar uma ordem de evacuação é uma das decisões mais difíceis que um prefeito pode tomar, principalmente em Nova York, porque vai afetar as vidas de milhares, milhões de pessoas. As tarefas podem se tornar monumentais e muito depressa. Diante de um desastre, a possibilidade de confusão aparece e nossa missão é cuidar da comunicação e coordenação. Num caso de evacuação, a operação da Bolsa de Valores de Nova York seria digitalizada. Os portos seriam fechados e as empresas parariam de funcionar. Há três áreas de evacuação na cidade. Os moradores das regiões mais baixas receberiam a ordem primeiro. todos receberiam instruções para procurar as centrais de evacuação de onde seriam encaminhados para os abrigos. O acesso a esses locais seguros seria feito pelas vias de trânsito. As veias e artérias da cidade que conduzem diariamente pessoas para dentro e para fora de Nova York seriam redirecionadas para fluir apenas na direção do interior. Os bombeiros seriam acionados para fazer a evacuação de hospitais e casas de repouso e para auxiliar os moradores com necessidades especiais. A polícia da cidade ficaria encarregada de garantir o cumprimento da ordem de evacuação. Por mais detalhado que seja o planejamento o sucesso da operação sempre depende da sua execução e sempre vão restar algumas questões. Quantas pessoas acabariam ficando para trás? Quantas sobreviveriam a mega tsunami? aí vem ela aí vem ela hoje está tudo tranquilo na ilha de La Palma o vulcão está adormecido e o chão não começou a tremer mas mesmo nessas condições a sua mensagem para nós é clara os pesquisadores estão tendo que admitir que vulcões aparentemente imutáveis podem despertar e quando isso acontece eles têm o poder de transformar o mundo será que uma erupção futura será capaz de provocar um colapso catastrófico do Cumbri Vieira? Simon Day e Stephen Ward fazem alertas tanto contra os alarmistas quanto contra aqueles que subestimam essa ameaça a questão crucial é quando o colapso vai acontecer quando essa tsunami que nós previmos vai atacar o Atlântico Norte e nós não temos essa resposta o vulcão vai precisar ser monitorado de perto durante as próximas erupções La Palma é só uma das ilhas vulcânicas que temos no mundo ela está no topo da lista mas não é a única ameaça 4 quilômetros abaixo das ondas o maior desafio era a profundidade no fundo do Atlântico investigadores buscam os restos do voo 447 da Air France é só um